Que jogo meus amigos, vitória importante, vai matar outro né rapaz, ser vascaíno não é pra qualquer um. O time do Vasco realmente fez uma partida hoje em que com resultado garantido ainda tomou um sufoco no final do jogo né. Bom, mas quero aqui, antes da gente falar sobre o jogo de hoje, quero te agradecer você que está conhecendo o canal Sociedade Malta agora, você que já nos acompanha também, o nosso muito obrigado. Se gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, leve esse conteúdo pra mais amigos vascaínos né. 28ª rodada, a gente tinha parado de fazer alguns conteúdos por conta de compromissos profissionais, por conta da rotina também aqui do canal que se alterou bastante. Mas estamos aí tentando voltar aos poucos e a gente vai analisar com você essa 28ª rodada, principalmente esse jogo do Vasco. Uma rodada em que foi favorável ao Vasco da Gama né. O Vasco conseguiu subir aí duas posições, começou a rodada em 8º e agora é o 6º colocado, aumentando aí só as chances de acesso. O Vasco chegou a ter 3% algumas rodadas atrás e agora tem mais de 14% de chances de acesso segundo alguns matemáticos. E você torcedor, acredita que esse elenco realmente agora com o Fernando Diniz, o time jogando um pouco mais né, o elenco se entregando um pouco mais, Você acredita que esse elenco será capaz de nos alegrar com o acesso pra Série A? Deixe aí nos comentários. Bom, falando sobre essa partida, a gente viu que a postura nesse primeiro tempo do jogo foi diferente né. O Vasco entrou desatento, entrou preguiçoso, um time morimbundo aonde realmente não conseguiu jogar. O Vasco não conseguia trocar passes, o Vasco ia pra um lado, parecia um bando de marreto, ia pra um lado, a bola ficava tocando ali a bola sem qualquer perspectiva, sem qualquer objetivo e perdia a bola e acabava levando contra ataques do confiança né. O Vasco fez um primeiro tempo realmente pra ser esquecido né. Muita posse de bola, mas sem qualquer objetividade, sem qualquer ambição né. Incrível que pareça, o Vasco só conseguiu finalizar no primeiro tempo uma única vez né. Pra você ver, o Vasco ficou com 69% de posse de bola e apenas uma finalização contra 5% do confiança, que sim, o confiança ia pro ataque e sabia o que queria no jogo né. O confiança jogava por uma bola e acabou tendo várias bolas durante o primeiro tempo pra definir o resultado né. O Vasco no segundo tempo mudou a postura, o Fernando Diniz fez uma alteração que pra mim, o PEC deve ser titular desse time e eu até, inclusive, aproveito logo pra dizer que o PEC, na minha opinião, foi um dos destaques desse jogo porque quando entrou no segundo tempo, a postura do time já foi outra né. O PEC conseguiu ser ali pela esquerda um dos jogadores mais agudos né, junto ali com o Riquelme e o Nenê jogando por aquele setor né. Bom, a gente que tá falando aqui sobre jogadores, vamos falar do que foi essa escalação né. O Fernando Diniz escalou o time com o Zeca no meio campo. Pra mim, um erro total, acho que o Zeca não tem condições de jogar nessa função. Já é fraquíssimo o lateral, ainda mais improvisado, a coisa piora né. E o Vasco foi a campo com o Wanderlei, que pra mim foi um grande destaque negativo, a gente vai falar também sobre isso. Wanderlei no gol, o Riquelme, que pra mim foi um dos destaques. Léo Matos, Graça, Castan, Zeca, Bruno Gomes, Nenê, Marquinhos, Gabriel, Morato e Germancano. Esse foi o time que foi a campo né. Primeiro tempo, como eu falei há pouco, pra esquecer. E a gente precisa levar esses ensinamentos né, essa lição, o Fernando Diniz precisa levar essa lição de que o Vasco, se quer subir realmente, o Vasco que vai ter aí desafios ainda fora de casa, vem agora no Maranhão enfrentar o Sampaio Corrê. E são jogos complicados, a gente viu aí o confiança fechadinho, encaixado, jogando por uma bola. E os caras se dedicam muito mais, porque sabem que o jogo tem uma grande audiência, eles tem a chance por exemplo de, quem sabe até se destacando, via defender o clube da grandeza do Vasco, clubes maiores, e aí realmente dão a vida em partidas como essa né. E o Vasco se precisar realmente, se quiser realmente vencer os jogos, vai ter que adotar a postura que adotou diante do Goiás, que adotou no segundo tempo do jogo, nos primeiros 20 minutos que o Vasco começou realmente a jogar futebol né. Bom, pra mim os destaques negativos do jogo foram o Vanderlei, que pra mim é um goleiro fraquíssimo né, já teve seu auge lá no Santos, naquela época realmente o Vanderlei pegava muito, e agora o Vanderlei falha todo jogo né, inclusive nesse jogo o gol de confiança, que manteve o confiança né, trouxe o confiança pro jogo, já que o Vasco tava vencendo por 2x0, com gols do Germancano e gols do Ricardo Graça né, o Vasco acabou ali então, o Vanderlei acabou então ressuscitando o confiança do jogo né, e aí o Vasco começou a tomar pressão até o final do jogo, realmente um deus dos acus, das últimas finalizações de dentro da área do confiança, realmente deixou o Vasco caindo com o coração na mão né. Bom, destaques negativos, pra mim o Vanderlei, que é o grande destaque negativo, e o Zeca do primeiro tempo né, o Zeca no meio campo do primeiro tempo, foi um jogador fantasma né, realmente não tem condições de jogar nessa função. Outro jogador que eu destaco, que realmente não foi bem hoje, é o Morato e outro, o Marquinhos Gabriel, que pra mim também desapareceu do jogo, não se apresentava, e o Morato realmente não acertou nada. Pra mim os destaques positivos foram, o Peck, pra mim o Peck jogou muito, o Riquelme pra mim foi o grande destaque, o moleque tá jogando muita bola, lá no Instagram a gente colocou um lance dele lá, onde ele se livra né, de dois jogadores do confiança, num drible lindo né, acabou cruzando, infelizmente não foi um cruzamento que acabou em finalização do Vasco, mas pra mim é um grande destaque, o Riquelme tá jogando muita bola e tá aí né, tem que ser titulado o Vasco né, não dá pra gente ter na lateral esquerda o Zeca improvisado ali, jogando com a perna direita né, inclusive o Zeca defensivamente também deixa a desejar muito mais do que o Riquelme, e o Riquelme na frente é muito mais jogador do que o Zeca né. Outro destaque aqui é o do Cano né, o Cano fez uma função diferente, vem fazendo uma função diferente, é um jogador que diversas vezes durante o jogo a gente via o Cano no sistema defensivo ajudando a marcar, jogando no meio campo como um homem de criação, enquanto o Nenê joga um pouco mais adiantado né. Eu acho um desperdício sabe, acho que o Germancano tem que estar ali naquela zona perigosa, na intermediária ali, na área né, por diversas vezes o Vasco foi até o ataque, cruzou, mas ali não tava o matador né. Então o Vasco, se quer aproveitar o Cano, inclusive o Diniz chegou a falar que o Cano é o grande destaque pra ele do Vasco da Gama, o Cano pra mim tem que ser um jogador que realmente tenha um objetivo único né, que é realmente estar bem posicionado pra que possa fazer os gols né. Cano conseguiu marcar, acabou com a Zika né, essa Zika tem realmente que deixar o nosso artilheiro, precisa nos ajudar nessa reta final do campeonato, e outro destaque que eu trago é o do Nenê né, o Nenê assim como todo o time do Vasco foi mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo com a entrada do PEC, o Nenê ganhou mais opções ali pelo lado esquerdo, e aquela trinca de jogadores né, o Nenê, o PEC e o Riquelme deram muito trabalho pro confiança né. Bom, vitória que deixa o Vasco na sexta colocação, o Vasco agora se mantém um pouquinho mais vivo na competição em relação ao acesso, o Vasco hoje tá atrás do pelotão do G4 por apenas 5 pontos né, essa diferença já foi de 10, e o Vasco vem tirando rodada a rodada, é como a gente falou no início da transmissão aqui do nosso vídeo, a gente vê o Vasco se aproximando do pelotão, e com alguns resultados que ajudaram né, por exemplo, o CRB empatou nessa rodada, o Botafogo não venceu né, vitória do Havaí que agora é o segundo colocado, o G4 tá composto da seguinte forma né, Curitiba com 53 pontos, Havaí com 49 pontos tá em segundo lugar, Botafogo com 48 e aí vem né, três clubes com 48 pontos, o Botafogo na terceira colocação, o Goiás com 48 pontos, é o quarto colocado, e o CRB vem na cola ali com 48, o Vasco aparece logo em sexto com 43 pontos, e vivo ainda na competição, mas se quiser realmente ter chances de acesso, e quiser realmente entrar no G4, pra não sair mais, tem que adotar a postura que foi adotada contra o Goiás né, bom, quero te agradecer você que ficou aqui, clica aí no gostei, se inscreve, compartilha, a gente vai ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus, e ó, até mais! No atletismo, mais um braço, no remédio,